E aí, galera do Psicologia Nova, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o professor Alisson Barros, direto do Psicologia Nova, trazendo uma entrevista exclusiva para vocês. Vamos falar com o Mário Taqueguma, um aluno nosso, já aprovado na Secretaria de Saúde do Paraná. Eu fiquei com algumas curiosidades com relação ao trabalho desse nosso nobre colega, um grande concurso, uma pessoa exemplar. Mário, a palavra é sua. Eu quero que você responda três questões bem rapidamente, fique bem à vontade. Não vamos fazer edição, você pode falar o que você quiser. É livre para isso. Primeira pergunta, como é que foi a sua preparação para esse grande concurso? Secretaria de Saúde do Paraná. Segunda, como é que é o trabalho aí? O que você faz? Fala um pouco da sua rotina, o que você precisou aprender para trabalhar melhor? Ou será que não precisou aprender nada? E por último, uma carreira de concurseiro terminou? O que você vislumbra para esse ano 2018 e 2019? Deixa aí os seus contatos. Um grande abraço, gente. Me despeço aqui. Mário, a palavra é sua. E aí, Alisson, beleza? Salve, pessoal do Psicologia Nova. Vem aqui responder as questões que o Alisson me mandou. E a primeira questão é sobre como eu me preparei para o concurso da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, onde eu passei em primeiro aqui na 17ª Regional. Eram mais de 700 concorrentes. Então, vou contar um pouco aqui para vocês. Eu tive três meses para me preparar para essa prova. No primeiro mês, eu segui a risco um cronograma que eu havia montado, com todos os objetivos, todas as metas, número de questões, número de horas por dia. Então, até porque eu já era funcionário público de um cargo de ensino médio, então eu tive que ter poucas horas e fazê-las serem bem eficientes. Então, nesse ponto de vista, o material do Psicologia Nova me ajudou muito, porque você precisa ter um material direto e objetivo. Eu acho que não compensa você ficar se aprofundando, enrolando muito em uma matéria só. Você tem que fazer um sobrevoo sobre tudo, né? Ver todo o edital te dá muita segurança. Eu fiz a prova muito seguro. Eu acho que faltando umas duas semanas, assim, eu já tinha fechado o edital e eu praticamente só revisei e acalmei o coração, acalmei meu cognitivo, né? Eu acho que nesse ponto de vista, o que me ajudou muito foi a minha mulher, porque ela cuidou da casa, segurou as pontas por mim, né? E ela estava grávida, então o meu filho estava para nascer. Foi a minha maior motivação, com certeza. Eu acho que isso me ajudou muito, ter uma motivação para estar fazendo a prova. Então, eu acho que basicamente foi essa a minha preparação. Lógico que tem mais detalhes, mas falando de um jeito simples e rápido, foi assim que eu me preparei. A segunda questão é como é o meu trabalho agora na Secretaria de Saúde do Estado, né? Eu estou aqui há um ano, né? Fui convocado rapidamente, porque eu passei, e acho que duas, dois meses depois, já foi o exame médico e um mês depois já veio a convocação. Então, foram quatro meses depois do resultado, eu já fui convocado e já comecei a trabalhar. Eu, atualmente, eu sou coordenador da saúde mental, né? Da pasta de saúde mental, represento a regional em 21 municípios, são um milhão de habitantes. Então, presto ajudas à CAPES, né? Eu faço parte de comissões, de comitê, né? Desde a internação involuntária até uma capacitação que é dada ao CAPES, eu participo, eu ajudo, eu faço parte de reuniões de conselho de saúde das diversas cidades. Então, é um trabalho muito complexo, muito extenso. E eu não faço só isso, né? Eu sou coordenador de saúde mental, mas também sou coordenador do Programa de Saúde na Escola, sou coordenador do Programa Nacional de Combate ao Tabagismo aqui na nossa região. Eu também participo de todas as capacitações dos NASFs, eu também participo também de ajuda, né? Digamos assim, a gente está num plano operativo municipal, que a gente está fazendo um plano para atender integralmente, né? A saúde dos jovens em conflito com a lei, que estão na antiga FEBEM, né? Que hoje em dia a gente chama de SENSE, né? Centro Socioeducativo e das Casas Semiliberdade. Então, na verdade, se eu tivesse que discorrer, eu tenho muita coisa, é muita coisa mesmo que a gente faz. Quem trabalha no SUS sabe que é muito complexo, você tem que saber alguma coisa de odontologia, alguma coisa de enfermagem, alguma coisa de psiquiatria, alguma coisa, digamos assim, você tem que ser multidisciplinar mesmo. Então, eu não trabalho só com saúde mental. Lógico que a bandeira maior, o que eu mais trabalho é saúde mental, mas não é só isso que eu trabalho, eu estou na sessão de atenção primária com uma equipe maravilhosa, assim, são pessoas que eu me orgulho muito de estar junto, estou crescendo muito como pessoa, né? E eu acho que a última questão foi, quais seriam os meus planos para 2018 e 2019, certo? Então, eu não deixei de ser concurseiro, ainda presto concurso, fiquei em terceiro agora no TRE Rio de Janeiro, foi a maior nota em redação, né? Por acaso, eu fiz o curso discursivo dos Psicologia Nova, só que eu acho que ele me ajudou, mas não foi só isso, porque no meu serviço eu já escrevo laudo todo dia, eu mando ofício, eu mando memorando, então, participo de audiência, eu tenho que estar constantemente lendo e escrevendo, então, acho que isso me ajudou bastante, porque acho que o curso trouxe um pouco de uma visão, um ponto de vista, assim, como posso dizer, mais malandro, assim, sabe? Entender um pouco como a banca pensa, mas escrever eu acho que é uma coisa prática, você tem que estar constantemente escrevendo para escrever bem, não tem outro jeito. Então, meu plano para 2018 e 2019 é fechar com chave de ouro aí essa minha caminhada de concurseiro, passei em primeiro lugar em concurso municipal de psicólogo, passei em primeiro lugar em concurso estadual de psicólogo, espero passar em primeiro lugar no concurso federal, fechar com chave de ouro, né, e poder ajudar outras pessoas, né? O mais breve possível eu quero estar ajudando outras pessoas, quem sabe aí junto com o Psicologia Nova, junto com o Alisson, que é uma pessoa que a gente sempre dialogou, meu parceiro aí, meu amigo, a gente está sempre conversando, quem sabe a gente pode estar fazendo um projeto aí para ajudar as pessoas, e é isso, pessoal, eu desejo boa sorte para todo mundo, espero que vocês vão muito bem, e que eu também vá, espero que nós possamos estar competindo aí em alto nível, tá? e ó, que a gente se encontra aí nas cabeças, beleza? Salve aí, pessoal, abração, Alisson, todo mundo, beleza? E aí